Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje é domingo, dia 19 de novembro. Hoje eu tive uma manhã bem lenta, porque ontem eu passeei. Fiquei o dia inteiro fora, né? Eu saí com o Marcelo, com a Micaela e com o Douglas pra Kawagoe, né? Fiz um passeio. Essa semana eu vou pra Kanagawa, né? Os meus pais moram lá. É mais ou menos três horas de carro daqui, sem pegar expresso. Então, eu quero deixar tudo organizado aqui pra não ficar corrido durante a semana, pra deixar as coisas limpinhas e tal, né? E também eu quero organizar algumas decorações de Natal, porque eu vou começar a decorar, né? Eu amo decorar pro Natal. E eu queria dar uma verificada na minha caixa de decorações, o que que eu tenho, né? Pra mim não acabar comprando coisas que não precisa ou coisas necessárias. Esse ano eu quero fazer uma decoração, assim, mais minimalista, sabe? Eu não quero deixar a casa cheia de decorações, porque ao decorrer dos anos, conforme eu fui decorando, eu fui percebendo que me dá um pouco de claustrofobia, sabe? Quando tem muita coisa, muita decoração, e eu acabo tirando a decoração. Acabou o Natal, eu tiro a decoração, ou eu espero ter ano novo e acabo tirando logo. Eu não deixo muita decoração por causa disso. Então, eu quero fazer algo mais minimalista, mais, assim, clean. Mas é isso. Vocês vão me acompanhar nessa faxina de casa. E eu também tenho que editar o vídeo que vai sair hoje. E eu também tenho que fazer algo mais legal. E eu também tenho que fazer algo mais legal. Tchau. 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 Eu achei muito interessante fazer um mood board. Estou no meu horário de almoço. Eu já levei todas as coisas de Natal, de decoração, lá pra cima. Porque depois de almoçar, eu vou almoçar bem rápido. Vou aproveitar esse horário de almoço pra dar uma verificada nas decorações. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu comprei esse natô aqui de wasabi. E eu vou experimentar ele hoje. Porque eu achei muito interessante. Foi a primeira vez que eu vi um natô de wasabi. E eu gosto muito de wasabi. Então vamos ver se não sei se será que é muito forte. Eu vou experimentar junto com vocês. E o meu almoço é uma mistureba do caramba. Arroz, hambúrguer, natô e sopa. Sério, eu tenho que seriamente mudar a minha alimentação. Comer mais verdura. Mas eu comprei abobrinha. Não era chuchu no último vídeo. Eu errei legal, né? Eu não sei se é chuchu. Como é que é que é chuchu, gente? Eu não sei. Inclusive, começar a comer verdura é um dos meus objetivos de 2024. Desde criança eu não gosto de verdura. Tipo, minha mãe ficava brava. Mas nunca dava certo. Vamos experimentar. É a mesma coisa de sempre. Tem o kombu dashi. É tipo um molhinho. Gostosinho. Aí tem o wasabi. Eu achei que o wasabi seria uma cor verde. Porque eu tô acostumada com o wasabi ser verde, né? Na verdade. Mas é bege. Mas vamos ver, né? Até peguei um tixo aqui pra colocar. Natô, pra quem não sabe, é soja. É soja... Soja podre? O pessoal fala que é soja podre porque... Eu acho que é podreço, não é podreço? Eu nem sei direito. Mas, ó, ele... Não sei se vai dar pra ver, mas ele tem umas ligas, sabe? A maioria do pessoal que vem aqui pro Japão pela primeira vez e experimenta o natô não gosta. Porque ele realmente tem um gosto bem peculiar, bem forte, sabe? Bem, assim, específico do natô. Calma o molho. E vamos por o wasabi. Não sei se eu coloco tudo. Tô com medo de ficar muito forte, mas... Seja o que Deus quiser, né? Eu vou colocar tudo. O cheiro de wasabi veio forte agora. Ó como que ele é, tá vendo? Ele estica desse jeito. O cheiro tá maravilhoso de wasabi. Gostei pra caramba. Não é super forte. Pelo menos a primeira garfada não foi forte, o wasabi. Pra quem gosta de wasabi, super recomendo. Eu prefiro até com wasabi do que com mostarda, gente. Não tem muita cana nenhuma. Vou até colocar aqui na minha comida. Agora eu vou almoçar. Aí depois a gente se vê. Eu acabei de trazer as decorações que eu tenho aqui em casa. Essa caixa aqui das bolinhas, né? De colocar na árvore de Natal eu comprei. Acho que semana retrasada. E eu comprei algumas arvorezinhas de Natal no Daiso que tinham umas cores diferentes. Mas fora isso, são decorações que eu já tinha, né? Que eu juntei no decorrer dos anos. Então eu vou dar uma olhada aqui, uma verificada e separar as coisas que eu quero usar. E as coisas que eu não quero mais ou quero separar pra algum dia se eu quiser usar. Então eu vou fazer isso agora. Acabei de verificar as coisas que eu tenho. Fiz a listinha do que eu quero comprar, né? O que tá faltando e tal. E a lista tá super pequena comparada com os natais anteriores, né? Que eu gostaria comprando tudo que eu achava bonito. Que eu achava que ia ficar bonito, né? Na casa. Esse ano eu realmente pesquisei bastante no Pinterest. E eu montei, assim, o que eu quero. Já tentei imaginar como que eu quero fazer essa ceia, tudo. Bem elaboradinho pra não ficar comprando nada assim que não precisa. E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá. tá congelado tá saindo fumacinha da minha boca bom dia gente, quarta-feira de muito frio, agora está 4 graus o vidro aqui congelou, mas amanheceu frio do nada tô colocando aqui o endereço do meu serviço geralmente eu vou uma vez por semana pro escritório desculpa se tá fazendo barulho, mas é porque eu liguei o ar, porque tá muito frio mas ontem, terça-feira, eu praticamente só trabalhei, 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 trabalhei eu arrumei a maior parte também da minha mala eu só vou ficar 3 dias, mas eu preferi levar a mala porque como é roupa de inverno, fica muito grande, tipo, ocupa muito espaço mas deixa eu ir agora, porque senão vai ficar muito tarde agora são 7h06, vou chegar lá mais ou menos 8h04 então, vamos embora com muito frio gente do céu, eu fiz cagada, acabei de fazer cagada na câmera, aqui em casa tem um murinho do lado e se você sai muito apertado, você bate no murinho eu acabei de bater nesse murinho deu uma raspada do lado do meu carro mas... show anex! é a segunda vez que eu faço isso, na verdade ai meu Deus, nunca aprende, né? a querida ai, bom dia, né meu pessoal? acabei de chegar ai gente, tá frio vou até pegar o meu crachá aqui pra eu não ter dificuldade lá na entrada e é eu que sonhei que eu tava no meu dia de ir pro serviço, né? igual hoje, no dia de escritório e daí eu cheguei depois de dirigir uma hora eu cheguei no serviço e descobri que eu tinha esquecido meu notebook e meu celular da empresa e daí fiquei, tipo assim meu chefe me olhando assim mas o que você veio fazer aqui, então? mas eu sonhei com isso eu acordei desesperada mas, bora lá, né? porque eu tenho que andar um pouquinho eu não vou poder gravar lá dentro, né? mas a gente se vê depois, então que folga é essa, hein? que folga ui! tudo bom? acabei de voltar pra casa dei uma lanchada na volta eu passei no mercado porque eu acompanho uma youtuber já faz anos que chama Sarah Days ela acabou de postar um vídeo de uma receita de lasanha com verdura com abobrinha berinjela espinafre e eu não gosto de verdura mas vocês sabem que o meu objetivo de 2024 já começando agora é comer mais verdura então eu passei no mercado comprei os ingredientes que estavam faltando e eu vou fazer essa receitinha e vamos ver como é que fica dizendo ela não dá pra sentir muito gosto praticamente nada no gosto, né? das verduras então bora começar a Tchau. 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 A hora da verdade, o queijo deu uma tostada demais. Não ficou bonito. Nossa, só isso. É que a beterraba não corta. Beterraba? Beterraba na bilhete. Isso aqui é beterraba pra você. Por que ele tá tão mole assim, né? Você botou massa no meio? Botei. Será que faltou massa? Bom, não ficou firme, não ficou bonito, mas agora o Douglas vai experimentar e vai falar o que ele achou. A hora da verdade. Ficou bom? Não tem sabor de nada. Não? Tá parecendo lasanha, normal? Uhum. Tem alguém ali que eu acho que tá interessada. Você tá interessada na lasanha, Miffy? Hum, agora eu estou aqui na minha cama. Já vou dormir, que amanhã eu tenho que acordar às 5 e 15 da manhã. Pra ir pra Kanagawa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal que ajuda bastante aqui no canal. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.